A expansão do setor elétrico no Brasil pode ser acompanhada por qualquer cidadão. Basta entrar no site da ANEEL para ter acesso, por exemplo, a informações sobre o andamento das obras, o custo e a previsão de conclusão. O boletim da Agência Nacional de Energia Elétrica apresenta dados estatísticos e análises. A publicação traz informações sobre usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. O levantamento é o resultado da fiscalização da ANEEL em relação às usinas já autorizadas e aquelas que estão em fase de implantação. O relatório traz fichas individuais de informações para cada usina com a identificação do empreendimento e o cronograma de obras. É possível saber, por exemplo, o estágio em que se encontra determinada obra e qual foi a última licença emitida para o empreendimento. A publicação apresenta o cenário atual das usinas que fazem parte da expansão da oferta e faz um resumo dos resultados alcançados nos últimos dez anos na ampliação da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. O boletim está disponível no portal da ANEEL.